Música 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Tremendo em Deus Pai, Todo-Eteroso, Criador do Espírito Santo E em Jesus Cristo, Senhor e do Filho do Nosso Senhor Que foi concebido pela glória do Espírito Santo Amém 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 E agora vamos passear de novo. E agora vamos passear. E agora vamos passear. E agora vamos passear. E agora vamos passear.